É na hora de botar, passar energia, valeu? Vamo que vamo Profei com a mesa Tem uma coisa impossível não fazer, mano Rimar sem energia, então por favor Satisfação, meu mano, chegar até aqui Poder chegar e desenvolver o meu free Já que é oito por oito improvisado Em questão de freestyle, drop é simplesmente oito deitado Porque ninguém me para, mano, eu vou até o infinito Além do além, pra mim isso que é bonito Nada vai me parar, pra mim não existe limite Então me mostra se você é capaz nesse beat Eu sou capaz no beat, escuta, eu tô te ouvindo Você tá deitado, pensamento entrou dormindo Só que infelizmente tem tempo de acordar Eu quero ver agora o que você vai falar Falou de street fight, pega a visão Porque rimando agora o Pampa já se situa Porque agora street fight é guerra na rua Mas a gente vem espalhar o amor na rua Amor na rua, mano, amor, eu quero as montes Que você não entendeu Tô deitado porque é mais belo horizonte Assim, eu tô avisando isso no final Que é poder ganhar aqui, um dia chegar no nacional É, isso todo mundo quer, marquirem é poder Você tem que correr atrás de fazer Aí, meu mano, você tá na horizontal Só que não adianta ficar sonhando na vertical Legal, meu mano, tranquilidade eu tô vivendo Tem que fazer maneiro, é isso que eu tô fazendo E já faz um tempo, e agora mais ainda Você quer que eu faça isso pra você ainda? Não, você não tá fazendo, você tá tentando O que você tá fazendo, o Pampa tá te parando Então, presta atenção, eu vim fazer o dobro E é por isso, se for pra cultura aqui, eu sempre movo Legal, meu mano, move aqui, nós faz um show Você tenta me parar igual placa Minha placa é só de gol E você não entende nada aqui Isso é um gol de placa E você não entendeu Dota a referência, tem um babaca Não sou babaca, mano, olha o que você fala Aí, depois, ficar falando até de respeito Só que a rima, a gente vem espalhar a cultura Rima é inteligência, métrica e conceito Barulho para a batalha, Bilisabel Demorou, essa foi a semifinal Primeira semifinal da noite Vocês ouviram, vocês decidem Escolhe o MC, por favor Um round só Porque foi X, mano Então, quem acha Que é o Pampa do meu lado esquerdo O vencedor da batalha, levanta a mão e faz barulho Quem acha que é do meu lado direito O dropea, o vencedor da batalha, levanta a mão e faz barulho Só escolhe um, rapaziada Quem acha que é do meu lado esquerdo O Pampa, o vencedor, levanta a mão e faz barulho Quem acha que é do meu lado direito O dropea, o vencedor da batalha, levanta a mão e faz barulho Nossa, vocês sempre me deixam em dúvida Vou pedir mal, sim Na moral, quem acha que é do meu lado esquerdo o fã, só levanta a mão Do meu lado esquerdo, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Faz o apoio já Doze, doze Quem acha que é o drope, levanta a mão por favor Vamos lá, por aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze 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 a doze O que é o calcificado?